Justino Dynamicop News, o blog do sucesso Identidade Propriar Identidade Propriar Identidade Propriar Não sei mal a ninguém Sou feira a ninguém É preciso identidade Propriar Confiante no que vês Acabas te envolvendo num castelo de marés Onde o certidão de mérito é o que és Embora tenhas dom incomparável como és Que ficas tão babado quando te dizem que tu rapas, bue E não percebes de onde vem aquela gara toda Tu és a máquina, fabrico de uma agência nova Ova, atributo sem talento agora Muito fácil identificar esses putos que aparecem Mal vestidos, sem talento, sem estatuto agora Vejamos que este papo nunca foi avante Por causa dos que nunca querem a verdade Estão presentes nas camisas estampadas Com narizes empenados por vossa causa A velha guarda diz que sempre não rapamos nada Hip Hop em Moçambique, só se for com Anza Gaia Identidade Propriar Identidade Propriar Não se move nem bem Se ferram bem É preciso identidade propria Identidade Propriar Identidade Propriar Não se move nem bem Se ferram bem É preciso identidade propria E já agora a pergunta que eu te faço é Quanto custa a vida num pedaço tipo a fel? Se tu me matas e agarras o maior troféu O fim de tudo sempre quem te julga está no céu Deus como outro nunca existirá Razão divina para manter a minha alma em paz Confiante no que escrevo com dedicação Eu não vou mudar My name Daba Nigga da pesada Faço contrabando com esses niggas cada praça Nem morrendo vais travar o meu talento O meu talento vai para além do meu talento Não preciso ser chamado como contratado Eu sou dono desta shit e sempre estou armado Porque eu remato muito forte quando papo é falar-me sobre críticas Eu não posso poner essas barras analíticas Identidade Propriar Não cinco ou a ninguém Só feira ou a ninguém É preciso identidade propriar Identidade Propriar Não cinco ou a ninguém É preciso identidade propriar Identidade Propriar Não se muda ninguém, sofreram bem É prestigio identidade própria Identidade própria Identidade própria Não se muda ninguém, sofreram bem É prestigio identidade própria